Mais um anime ganha sua data de lançamento, e dessa vez nós estamos falando de Yasuke, o primeiro samurai negro. Então fica aqui com a gente até o final pra você conferir um pouquinho dessa história desse novo anime. Vamos lá! Fala seus otakus! Beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a gente vai começar falando aí dessa nova estreia sensacional, o anime Yasuke, que vai vir da Netflix, do nosso querido samurai negro. O primeiro samurai negro que teve aí já registrado. Então já vai deixando aquele likezão e se inscreve no canal, e ativa o sininho também pra você não ficar por fora de nada no mundo otaku, beleza? Então já manda aí na boa, vamos que vamos, e bora pra história. Pra começar, o anime vai abordar pra gente uma história do samurai africano que vive numa versão alternativa e fictícia da sociedade do Japão, né? Durante a era feudal. Não é exatamente o Japão que a gente conhece, é como se fosse uma realidade criada pro próximo. Mas, o grande samurai existiu de verdade, tá? É baseado em fatos reais isso aí. Então, vamos continuando. O projeto da criação do anime foi muito bom e contou aí com grandes nomes cinematográficos, cara. Justamente pra proporcionar pros fãs aí uma nostalgia gigante, né? Deixar a parada encher os olhos mesmo de todos os fãs. Um grande exemplo disso tudo é que o Yasuke terá como estrela, na sua versão em inglês, o ator La Cave Stanfield, que é conhecido aí por atuar em Atlanta e também já fez parte do filme live action de Death Note. Então, o cara já fez aí, já sabe como é que funcionam basicamente filmes em anime e tudo mais e ele vai dublar o nosso personagem em inglês. E além de tudo, também contamos ainda com a produção de frente do estúdio Mapa, que trouxe aí em 2021 ótimas produções. Como exemplo, Jujutsu Kaisen e a quarta temporada de Shinji Kino Kyojin, que mudou bastante coisa, mas não deixou de estar impecável pra gente. Então, todos nós esperamos que a produção desse anime em si seja espetacular, cara. Não é pra menos, né? É uma produtora muito boa e que eu acho que não vai deixar de desejar em mais um anime pra gente. Vale mencionar também que esse não é o primeiro projeto sobre essa história do Yasuke, né? Do nosso samurai. O co-produtor de Narcos já tinha desenvolvido em 2019 um filme que teria aí o Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra, pra quem não conhece, do nosso papel principal. Ele seria o samurai negro, né? Ele teria o papel principal da história. Mas, infelizmente, nosso ator veio a falecer e a produção não foi continuada, né? Ficou aí, não saiu do papel. Mas agora estamos de volta com essa história só com forma de anime. A produção executiva vai ser por Lissin Thomas, que também já trabalhou em outras animações como Cannon Busters, tá? Então, também é um diretor de bastante experiência aí, já fez outras animações além do Cannon Busters, mas já tá vindo aí com a gente mais uma vez nesse novo anime. E já foram divulgadas algumas imagens do anime novo e também foram divulgadas imagens de uma garotinha no anime. Uma garota, né? O que indica que pode ter algum romance aí da história entre o nosso querido samurai e essa garota lá na época feudal, né? Vamos ver o que vai ter. Não tem nada confirmado ainda. Ainda não temos o trailer. Não saiu, tá? Não tem trailer ainda, mas eu espero que venha logo pra eu trazer o trailer aqui pra você. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, cara, que eu vou trazer o trailer pra você assistir aqui comigo, beleza? Então, vamos lá. Esse anime vai ser pequeno, vai ser curto, né? São apenas 6 episódios de uma grande história. E ele tá programado pro dia 29 de abril. Então, cara, já prepara a tua maratona aí e reserva um teu tempinho na agenda aí pro dia 29 pra você assistir todos aí, todos os episódios logo no primeiro dia. São 6 episódios curtos. Eu não sei qual é a duração de cada episódio, tá? Normalmente os animes têm em média 20, 22 a 24 minutos de duração. Mas não tenho certeza ainda se será do mesmo jeito. Então, já separa aquele lugarzinho aí que dia 29 tem muita coisa legal pra gente. Pra você assistir esse samurai aí que se tornou uma grande lenda. Então, cara, na boa, eu acho que essa história, além de ser uma história sensacional, é uma história cultural, cara. Ela vai agregar a sua cultura, mano. Com certeza você vai conhecer uma cultura um pouco diferente do que era o Japão na época feudal em si, né? Então, se você curtiu o vídeo, já vai deixando aquele likezão. E não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade do mundo otaku. E se você quer ver também todas as novidades aí desse mês de março aqui, os animes que estão pra lançar, é só apertar no botãozinho aqui do lado, cara. Aperta no botãozinho aqui do lado que você vai direto pro vídeo e eu te mostro todos os animes lançamentos de março em primeira mão, beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Fui!